Rua, rua, rua. BR, rua, BR. Rua, rua, rua. BR, BR. Rua. Senhoras e senhores, depois do incrível mod do Junín que jogamos aqui no canal, né, que é aquele sapo cururu louco da ZD que canta junto com a gente aqui no Friday Night Funkin', chegou a hora dos brasileiros representarem mais uma vez aí a nossa força na fandom nesse game. Recentemente eu tive conhecimento de uma série que está sendo lançada aqui no YouTube por um canal chamado Canal Conspiração, cujo link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E bom, essa série é nada mais nada menos do que uma série que retrata como seria se o Friday Night Funkin' se passasse no Brasil. E não, isso aqui não se trata de uma animação nem mesmo de um mod, meus consagrados. Isso aqui são pessoas mesmo vestindo os trajes aí dos personagens e interpretando o jogo na vida real. E eu estava muito empolgado para trazer isso aqui no canal e também para assistir por completo junto com vocês, porque eu não assisti tudo, somente partes da parada. Eu espero desde já que a galera que criou essa série não se importe, tá? Novamente, o canal deles vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? A minha finalidade aqui é assistir, analisar, dar umas risadas e apresentar pra vocês aí esse conteúdo que aparentemente é muito bem feito de Friday Night Funkin'. Ainda mais sendo feito por brasileiros, né, o que é melhor ainda. Então, antes da gente partir pro que interessa, já deixa o seu like aqui no vídeo pra fortalecer aqui o trabalho que a gente tem feito aqui, porque afinal de contas a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funkin'. Aproveita pra se inscrever no canal se você não está inscrito também, pra não ficar de fora de nenhuma novidade aqui. Não se esqueça também que estamos fazendo live na Twitch de segunda a sexta-feira no período da noite, tá? Aproximadamente sete e meia da noite, às vezes começa um pouco mais tarde, às vezes um pouco mais cedo. Mas enfim, já fica de olho lá e segue a gente pra você não ficar de fora de nenhuma novidade também. E mais um detalhe bem importante, você gostou dessa camiseta linda do Sonic.ez, meu consagrado? Quer ver mais produtos como esse? Então não se esquece de acessar a nossa loja, cujo link está aqui embaixo na descrição. E se você gostar de alguma coisa, compra lá pra você se vestir com o estilo .ez de vida. Dito isso, galera, vamos partir então direto para o que interessa. Bom, primeiro episódio da série, vamos lá. Nossa, eu adorei que ele tá com o boné do Ash. O cabelo no peito colado com o Dorex é maravilhoso, velho. E o vestido da namorada tá bem fiel. Eu adorei a voz do pai, velho. Mano, esse cosplay do Boyfriend tá muito bom. A peruca, o boné tá ligado à roupa, tá muito foda, velho. É legal que ele tá com o papel no peito. Que maravilhoso, velho. Ih, lá vai. Agora o cenário tá familiar. É, eu tô tancando. Mano, isso é maravilhoso, velho. Bom, agora o bagulho ficou mais familiar. Agora a gente pode comentar um pouco das coisas, tá ligado? Dá pra ver aí que o cosplay tá bem fiel, entre aspas, tá ligado? Com algumas improvisações aqui e ali que ficou melhor ainda. A cara do pai, não tô tancando nem fudendo, velho. A cara do pai. A namorada ali atrás sentando no radinho só num movimento constante aqui, tá ligado? Nem dá pra perceber que é um looping que fica se repetindo, tá ligado? E, tipo, o fato deles terem colocado, tipo, vários frames, né? Vários takes diferentes aí pra representar o namorado se movimentando. Tá muito legal. Você percebeu que o namorado faz o doizinho quando ele acerta aí, ó. Aí, ó, que bonitinho. Tá muito da hora. Até o jeito que ele segura o microfone é meio diferenciado, tá ligado? Mas não, na moral, velho. De todas as interpretações, eu acho que a minha favorita é esse pai, velho. Esse pai pintado de roxo, velho, com essa carinha. Tá muito bom, velho. Tá muito foda. Ah, só um detalhe, tá? A galera desse canal, eles fazem outras séries também, pelo que eu vi, tá? Acho que eu vi alguma coisa relacionada a Scooby-Doo, Chapolin, Naruto, especialmente. Mas o que tá mais bombado atualmente lá, parece ser Friday Night Funk, tá ligado? Então acho que a gente vai ver toda a primeira semana aqui. Tô tacando a namorada ali atrás com o movimentinho. Pai, tá muito fácil. Ele é muito melhor que você. Ei, não faleci mesmo. Chupa! Chupa, ordinário! Pai, se liga no batidão! Se liga no batidão. Aí, vamos pra segunda música agora. Pare de fazer mix de boxe e meu pai está morrendo. Você mesmo não... Eu não aguento. Eu não consigo mais ouvir essa música sem lembrar disso. É impossível, tá ligado? Adorei o logo do Pokémon na frente, tá ligado? Muito rua EBR, velho. Porque vocês sabem que os brasileiros são os reis dos improvisos, tá ligado? Quebrou um bagulho, mete fita durex que resolve, velho. Mete fita crepe, velho. Mete cola bastão no bagulho que já tá resolvido, tá ligado? Então, dá pra ver que o bagulho foi muito bem improvisado aqui, tá ligado? Tá muito massa, velho. Ah, agora a namorada, ela tá se movendo mais rápido com a cabeça. Até isso eles colocaram. Porque conforme as músicas vão ficando mais rápidas, ela se movimenta mais rápido também. Dá uma atenção, os detalhes muito bons. E o green screen também, eu achei que tá muito, muito decente, cara. O green screen tá muito legal, velho. Eu adoro o namorado fazendo doisinho, velho. Tá adorando isso. Parece que ele tá prestes a pegar um Pokémon, tá ligado? Com a Pokébola na mão. Tá muito bom, velho. Ó, a namorada olhando, boy. Tipo, caralho, esse aí tá manjando, velho. Esse aí... Esse aí vai ganhar muito beijo hoje à noite, velho. Bonitinho demais, velho. Muito bonitinho, velho. A iluminação também tá muito boa, tá ligado? Realmente parece uma versão live-action de Friday Night Funk. Tá, tipo, muito bem feito. Tá muito decente isso, velho. Nice. Passou a segunda música. Vamos pra terceira agora. Meu boyzinho é muito melhor que você. Eu tô me lembrando do Friday Night Funk HD com esses diálogos. 3, 2, 1... Ih, agora fodeu. Nossa, agora começou só? O pai também tá diferente. Mano, isso é maravilhoso. Isso é muito bom, tá ligado? É muito bom. É muito bom isso, velho. Não tô tancando. O orgulho dos brasileiros por ter feito isso. Caralho. Tem algo diferente aqui, né? Olha a impressão minha. Nossa. Caralho. Oh, é um remix, velho, da música. Oh. Caralho. O fundo tá ficando meio azulado também, velho. Parece que tá soltando o especial do Goku, velho. Tá muito foda. Pica demais, velho. Tá muito má... Oh, gostei, né? Gostei dessa tirada final, tá ligado? Só um detalhe. Essa não é a única semana que eles lançaram, tá? Atualmente, na data que eu estou fazendo esse vídeo aqui, temos duas semanas, tá? Se tiver tudo bem, tá ligado? Se eles tiverem tudo bem com a ideia de eu estar trazendo esse conteúdo pra vocês e reagindo e comentando, a gente traz as outras que não foram lançadas também, tá ligado? Mas, enfim, tá muito bem feito. Tá muito, muito decente, velho. Tá muito da hora. Ó. Não tinha ouvido esse remix ainda. Pelo menos não que eu me lembre. Vai ficar até uma aura atrás, tá ligado? O bagulho tá intenso, velho. Hoje vou levar sua filha pro baile funk, meu consagrado. Segura, segura a bronca. Acabou. O doizinho não pode faltar, né? Caralho, mano. Você é um espírito do meio do bagulho? Bonitinho. Oh, muito da hora. Muito da hora. O pai tá de chinelo. Tá de havaiana. Vou deixar você namorar minha filha. Por enquanto. Quebrou o microfone. Opa, tá. Isso aqui já. Ó o pico aí. Ó o pico com o bigodinho pra fazer. Muito maravilhoso. Parabéns. Essa aqui foi a primeira semana. Vamos dar uma olhada na segunda semana, então, pra gente fechar com o chave de ouro. Porque agora eu quero ver esse pico em ação, meu consagrado. Segunda semana, senhoras e senhores. Aqui estamos. Vamos ver, então, a batalha contra o pico, né? Ele já tá bem fiel, tá ligado? A roupinha é a mesma. Tá, isso é bem Brasil. Confere. Isso é muito Brasil. Nossa, a cidade tá bom bonita. É São Paulo isso? Peraí. Parece São Paulo. São Paulo à noite, dos topos do prédio, muito bonito, né, centro. Justo, pico. Justo. Trabalha, trabalha, vai. Senta o dedo. Meu consagrado, nessa hora eu já terminava e já saia correndo. Foda-se, tá ligado? Super protetor, ele tá querendo me matar. Pico, não faz isso não. É, super protetor é outra história. Verdade. Vamos fazer o seguinte. Se você me vem sendo a batalha de rap, eu não mato você. Eu gosto como a namorada tá pouco se fudendo pro que tá acontecendo, tá ligado? Muito igual ao jogo original. Ela tá muito pouco se fudendo, só que eu vi... Esse pico... Esse pico com cara de cheirada, velho. Tá muito bom, cara. Tá maravilhoso. Meu melhor personagem foi representado muito bem aí. Mano, bota eu pra fazer um personagem aí. Confia. Bota eu pra fazer... Bota eu pra fazer quem? Quem que dá pra botar pra eu fazer, velho? Bota eu pra fazer a mãe, velho. Pode convidar que eu participo, velho. Vou fazer um ótimo trabalho, prometo. Esse pico tá muito bom. Eu adorei esse pico. Adorei. Arminha miniatura dele. Ele abaixou... Que maravilhoso. O namorado deve tá se segurando pra não rir nesse momento. Eu sei que é a mesma animação da primeira semana, óbvio, né? Até o... Eu ia falar o Ash, tá ligado? Mas é o boyfriend. Tá com a mesma animaçãozinha, tá ligado? Até porque é a mesma animação em todas as semanas. Só os antagonistas se mudam. E a cidade atrás tá muito bonito. Dá pra ver até o metrozão com a bandeira do Brasil passando embaixo. Eu acho que ele atrás é São Paulo, cara. Eu não sei identificar aonde, mas parece. Eu falo, mano. São Paulo é uma cidade bonita. Quando você tira os poréns, São Paulo é uma cidade bonita, tá ligado? Você vê. Agora você morar no centro, aí é outra história. Ainda assim é bonito, mas... Enfim, é muita dor de cabeça. Muito caótica, na minha opinião, tá ligado? Ok, passou. Você é muito bom. Mas vamos ver se você ganha de mim depois dessa. Eita, agora vai. Ah, esse pico tá muito bom. Esse pico tá maravil... Eu não consigo tirar o olho desse pico, velho. Eu tô olhando mais pra ele do que pra namorada. Porque ele tá muito bom. Ele tá muito engraçado, velho. Ele tá muito engraçado, velho. Eu quero muito ver os próximos episódios, tá ligado? O que vai fazer. Porque o próximo... O próximo, na verdade... Na verdade, seria o de antes, né? Essa aqui é a semana 3. A semana 2 é a dos Spooks, né? Então eu acho que eles pularam. Talvez eles estejam pensando como eles vão fazer, tá ligado? Mas é, realmente. Teria que ter a semana dos Spooks, velho. Dá pra botar uma pessoa bem feia. Já sei que papel que eu posso fazer aí se me... Tô brincando. Ok. Tá muito legal. Mas tá padrão, tá ligado? Tá muito bem feito. Mas a gente já sabe o que esperar agora, porque a gente já conhece as músicas. Vamos ver se vai ter alguma surpresa no final, tá ligado? Como foi na primeira semana ali. Eu fiquei falando... Eu fiquei falando... Tempo ter que essa semana 2. Essa semana 3, cara. Eu tô viajando. Ou eu posto errado também. Não, acho que eu tô certo. Acho que eu tô certo. A minha cabeça é meio bugada. Eu misturo as coisas. Vocês sabem. Vocês me conhecem, né? Eu quero... Rapaz! Eu ia falar um bagulho, mas eu não quero dar spoiler, tá ligado? Mas digamos que eu tô aprontando um cosplay aí de Friday Night Funk. E acho que vocês vão gostar bastante. Confia. Quem dera se passasse tanto metrô assim ali atrás em São Paulo, tá ligado? Passasse com tanta frequência. Quem dera. Ainda mais 6 da tarde. Demora pra caralho. Eles tão no meio da avenida. Tua voz é muito boa. Mas vamos à última música. Se tu perder, já sabe. Leva bala. E ó... A namorada começou a ficar louca ali. Cabeça dela começa a virar aquelas bonequinhas de carro. Esse pique tá muito cheirado. Vamos lá. Ó! Já ficou diferente. O cenário já ficou diferente. Ele fica tipo meio que nas cores dos personagens, tá ligado? O pique já fica mais amarelo, mais laranja. Legal! Da hora pra caralho, velho. Muito bom. Só um detalhe. Ela não tá batendo no som ali atrás. Parece... Caralho! Mas por onde que eles foram, velho? Foram pra um túnel? Pô, que da hora esse efeito. É porque é green screen, né? Eles podem fazer o que eles quiserem, né? Dá pra brincar bastante. Ó! Sente o drop. Sente o drop. Ó, a namorada tá curtindo. Até uma olhadinha pro pico. Tá gostando da cara de loucaço deles. É porque eles vão mudar o que ele foi. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso, velho. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Tchau, tchau. Todos os outros 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 outros. Tô tentando entender o que é isso no fundo Mas tá muito da hora, tá muito bonito As cores vão mudando também, conforme quem tá cantando Tá muito massa Ó Pegou fogo na cidade inteira De tão intenso que foi essa música, velho E Brasil, o EBR Pois é, Pico, melhor na próxima Parabéns, cara Se fudeu Tu vai viver, por enquanto Que alegria, eu acho Que alegria, eu acho Que bom dia, tudo Pico Me traiu Opa, vamos ver quem vai aparecer Não se preocupe Ô louco, a mãe boa Eu vou vencer ele, não matar ele Ah, então já vamos passar pra semana da mãe Eu sou uma estrela do pop Ah, essa eu tô hypado pra ver Essa eu tô muito mais hypado pra ver, tá ligado Bom, infelizmente só essas semanas foram lançadas até agora Espero que eles lancem as próximas Mas, cara, tá muito da hora Acho que tem até uma ceninha, pelo que eu vi aqui Vamos ver Quer dizer que você está gostando da série Friday Night Funk no Brasil Sim, definitivamente Como eu falei pra vocês Among Us no Brasil Among Us, que maravilhoso Dragon Ball Z no Brasil Minecraft, velho God of War no Brasil Caralho, Alice Kratos, velho Da cerveja, mano Maravilhoso Ah, definitivamente O Skid e o Pump Tô muito curioso pra ver O que eles vão fazer com esses dois Nice Porque são personagens diferentes, né Ah, então o pai Ele é o diretor, roteirista e negrafista O Pico é o Alisson Que maravilhoso E a Eric é a mãe Top, velho Operador de som Namorado é o Felipe Wincher Ô, cabelão bonito, hein, rapaz Operador de luz é o Ismael Puto foda Ah, então o roxo foi colocado na edição Caralho, eu achei que ele tinha se pintado de roxo A namorada é a Tamira Esqueiroz Linda Leonardo Santos Bonitão também Operador de som Vizek Vinicius Puta, equipe foda Equipe pica pra caralho Adorei, mano Sério, muito bem feito Muito da hora Tô muito hypado pra ver mais Na moral, velho Lança logo essa porra, mano Pelo amor de Deus Bom, senhoras e senhores Este foi Friday Night Funk no Brasil, tá Definitivamente uma série diferenciada E extremamente bem feita, tá ligado Eu quero que esse canal bombe pra cacete Eu quero que eles lancem as próximas semanas Porque tá muito bom, cara Tá muito da hora Muito bem feito, assim A questão do roteiro, né Das roupas e tudo mais Os efeitos do green screen Tá muito bem feito E dá pra ver que os caras se preocupam em fazer um trabalho da hora, velho Então, novamente Se vocês gostaram dessa série E vocês querem ver mais Vão lá no canal dos caras Sigam eles aqui Tá aqui embaixo na descrição o link E peçam bastante lá Pra que eles lancem o próximo episódio E assistam as outras séries deles também Porque é bem importante Que vocês apoiem todo o conteúdo dos caras Não somente um Afinal de contas, como vocês puderam ver É uma equipe completa e extremamente competente Então, vai dar uma moral pros caras Que eles merecem pra caralho Bom, galera Dito isso, eu vou me despedindo por aqui Tá bom? Espero novamente que vocês tenham gostado desse vídeo Novamente, comentem aqui embaixo Pra eu saber o que vocês acharam, tá Se vocês não deixaram o like ainda Deixem um like nesse vídeo Se vocês gostaram Porque aqui a gente traz Toda mais um pouco sobre qualquer coisa Especialmente sobre Friday Night Funk Especialmente se essa coisa Tiver vindo do Brasil, meu consagrado Aproveita também pra se inscrever aqui no canal Pra você não ficar de fora de nenhuma novidade Eu vou me despedindo por aqui Eu tenho umas coisas pra resolver lá na boca Tá ligado? Na boca aqui, ó Enfim A gente se vê no próximo vídeo Um beijo Falou, até mais E tchau E tchau